E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada, pro review do fuzil de batedor lendário Tarachipos aí que veio nos jogos dos Guardiões, nossa arma aí, um fuzil de batedor, arma cinética com dano de filamento, bem interessante, eu gosto muito de jogar com esses fuzis de batedor no PvE, mas acabei testando aqui ele em PvP, o meu veio aqui, que eu acabei utilizando no PvP, com mantém a distância fora da lei, carregador estendido e freio de boca, mano, ele é muito forte, muito bom pra vocês utilizarem no PvP também, a gameplay tá rolando aí pra vocês de fundo, é do modo novo também, o modo que acabou retornando supremacia, e talvez eu trocaria alguns perks aqui, ainda são muito efetivos pra vocês acabarem utilizando, em vez do fora da lei, vim aqui alvo em movimento, por exemplo, achei que poderia fazer um efeito muito bom, ou vim aqui sem distrações também, é um perk que vocês vão acabar utilizando ele tranquilamente para PvP, e o momento zen também. No último slot, poderia vim aqui, em vez de ter vindo o que veio pra mim manter a distância, que eu achei um perk muito bom pra falar a verdade pra vocês, que aumenta a recarga e o alcance a precisão quando você não tem combatentes por perto. Mas de qualquer forma, manter a distância, eu poderia trocar ele aqui por carregador mortal facilmente, que é um perk muito bom também. Todos esses perks funcionaram muito bem, eu prefiro o fora da lei pra PvE, pra vocês utilizarem e aumentar a velocidade de recarga, e combate aqui com, por exemplo, carga explosiva, que eu acho muito bom pra vocês utilizarem no PvE. Para PvP, o carga explosiva também funciona muito bem, pra vocês ali aumentarem o flinch que os inimigos vão acabar tomando, fica aquele dano explosivo e tudo mais, vai acabar atrapalhando os inimigos, mas, de qualquer forma, eu preferiria o carregador mortal. Alguns falam sobre o tiro improvisado, só que pra essa arma, pro fuzil de batedor em si, golpe de sinais concede mais alcance, estabilidade e precisão à arma por um breve período de tempo, quando você atira sem mirar, então atirando no hipfire. Isso funcionaria bem, o tiro improvisado, pra vocês jogarem sobre metralhadora ou armas do tipo, que são ali pra cursa de distância, porque a longa distância você atirando sem mirar, só se você atirar no PC, mas mesmo assim não vai ser tão efetivo. Alguns ali gostam de jogar, atualmente, devido ao filamento, jogar com filhote, mas não é um perk que eu gostei muito não, pra falar a verdade pra vocês. De qualquer forma, a gameplay tá rolando aí de fundo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, coloque aí, não se esqueça de colocar os perks e a maneira que vocês mais gostaram de jogar com esse fuzil de batedor aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falows e fui! Eu inveto a sua força, titã! 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 O que é isso? Agora pode ir para qualquer lado. O que é isso? 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 O que é isso?